Salve galera, tô trazendo mais vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou tá ensinando a vocês um novo método bem fácil para estar ganhando diamante de graça no Free Fire galera Então com esses diamantes que vocês vão estar ganhando, vocês podem estar comprando um novo pacote Taekwondo muito rápido velho Então antes de tudo eu já queria estar pedindo a vocês pra que vocês deixassem o seu like e se inscrevessem no canal para estar recebendo a notificação dos próximos vídeos Então bora lá Música Música E beleza galera, vocês vão estar precisando desse aplicativo, eu vou estar deixando o download dele aí na descrição Então baixem ele e instale, depois de instalado você vai ter que se registrar E depois se você tiver se registrado, basicamente você vai estar precisando apenas estar dando toque na tela E quando vocês tiverem dado mais ou menos uns 15 toques galera, vai aparecer um anúncio Embaixo tá esperando ali o tempo do anúncio e tá tirando Então aqui nessa aba vai ter os seus pagamentos Aqui eu não tenho nada E vai ter o saque, que é onde você vai poder estar tirando Tá fazendo o seu saque Aqui tem o bitcoin e tem via paypal Então deixa eu estar colocando qualquer um aqui E aqui em quantidade, aqui tem de 2 dólares Que é 80 mil pontos Tem um de 5 dólares e o de 10 dólares galera Então aqui você Marca o que você quiser, a quantidade que você quiser E basta estar colocando o seu e-mail E tá apertando em requisitar E para voltar lá para a tela inicial Basta estar apertando em clique Cash Então a gente tá apertando Mas então foi isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o seu like para estar me ajudando E se inscrevam no canal Então foi isso aí Falou e até o próximo vídeo Fui E aí